Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Irmãos, hoje eu vou falar sobre o Salmo 91. Quer dizer para os irmãos que a Palavra tem poder. Porque quando você abre a tua boca, o Senhor se cumpre na boca de um profeta. Então, eu vejo no Salmo 91 um poder muito grande na Palavra. Porque tudo aquilo que sai dali, ele se realiza. Ele se transforma em nossa vida. Eu quero dizer para os irmãos que o Salmo 91, um dos mais belos Salmos da Bíblia. Salmo 91, número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Direi do Senhor que ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro. E a sua verdade, para mim, ele é escudo e bloquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão. E nem mortandade que assole ao meio-dia. Porque mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita. E eu não serei atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, reflete sobre um tema singular. A proteção de Deus sobre o justo. A confiança em Deus é como um escudo que reflete todos os tipos de perigos. O salmista descreve no Salmo 91 todos os perigos que estão presentes no mundo. Alguns são espirituais, o laço do passarinheiro. Enquanto que outros são de origem física, que é a peste perniciosa. Alguns podem ser de origem psicológica. Podem estar somente na nossa psique, na nossa imaginação. Por exemplo, o terror de noite. Mas há perigos que são reais. A seta que voe de dia, ainda que há os que são inesperados. Há peste que anda na escuridão. E há perigos que são impossíveis de evitar, irmãos. Mortandade que assola o meio-dia. Mas aqueles que colocam a sua confiança em Deus, prometem a sua palavra, estão protegidos de todos eles. Qual seria a fonte dessa proteção divina especial? É preciso ter atenção a este Salmo. Pois o seu texto vai muito além do que nós imaginamos, irmãos. Satanás usou a aparente ambivalência deste texto para tentar a Jesus. Está lá em Mateus 4, 6. Irmãos, olha Satanás falando com Jesus. Vamos primeiramente ler o Salmo 91 em português e também em outras línguas. Se você fala em línguas, eu quero dizer para os irmãos que este Salmo é muito valioso. Ele nos traz um grande entendimento. Porque mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita e eu não serei atingido. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Quero dizer para os irmãos que este Salmo nos coloca à frente. Ele nos dá segurança, ele conforta o nosso coração. É como se o Espírito Santo falasse direto em nossos corações. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que a gente tem recebido dEle. Por tudo que tem falado. O Senhor tem deixado a Bíblia, a Palavra de Deus, os mandamentos para que nós possamos livrar de todos os maus. E tudo aquilo que o inimigo tem nos tentado. Vamos nos encher do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.